Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. INSS muda data e antecipa décimo terceiro de todos aposentados e pensionistas do país. A crise em que o nosso país atravessa tem provocado uma série de medidas, mudanças que atingem aposentados, pensionistas e segurados do INSS. Entre as medidas adotadas pelo INSS está a mudança das datas de pagamento do décimo terceiro salário que foi antecipado. Vejam as dez mudanças que o INSS fez e que irão atingir todos aposentados e pensionistas do INSS. Ao todo, dez medidas foram adotadas e atingem todos os segurados do INSS. Veja a seguir. Número 1. O atendimento presencial foi suspenso nas agências do INSS. Suspensão do atendimento nas agências é até o final do mês de abril de 2020. Número 2. O INSS ampliou o atendimento pela internet. Novos serviços foram disponibilizados. Todos os serviços podem ser acessados direto pelo meu INSS no site ou aplicativo para celular. Número 3. Convocações do pente fino parou. Se você estava preocupado com o pente fino, pode ficar tranquilo. O órgão suspendeu todos os prazos devido ao fechamento das agências. Número 4. O INSS suspendeu todas as exigências por 120 dias. As exigências relacionadas aos benefícios de aposentados e pensionistas, como a prova de vida, por exemplo, foram suspensas provisoriamente. Número 5. Perícia médica não precisa ir à agência INSS. Dessa forma, os segurados que fizerem requerimentos de auxílio doença e BPC, devem enviar o atestado médico pelo meu INSS, aplicativo ou internet. Número 6. Aposentado do BPC ganha um novo prazo para se inscrever no cadastro único. Número 7. Quem aguarda a análise do BPC receberá adiantamento de R$ 600,00. Todos os segurados que aguardam a análise do BPC vão receber um adiantamento de R$ 600,00. Número 8. Aumentou o número de parcelas para pagar os empréstimos. O prazo máximo de pagamento também mudou. Passou dos atuais 72 meses para 84. Número 9. Derrubou os juros para aposentados tomar empréstimo. A redução do juros do empréstimo consignado caiu de 2,08% para 1,8% e no cartão cai de 3% para 2,70%. Número 10. INSS mudou as datas de pagamento do 13º para este ano. Quem ganha até um salário mínimo. Final benefício 6. Primeiro de junho de 2020. Final benefício 7. Dois de julho de 2020. Final benefício 8. Três de junho de 2020. Final benefício 9. Quatro de junho de 2020. Final benefício 0. Cinco de junho de 2020. Calendário referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS que recebem até um salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo. Finais 1 e 6. Primeiro de junho de 2020. Finais 2 e 7. Dois de junho de 2020. Finais 3 e 8. Três de junho de 2020. Finais 4 e 9. Quatro de junho de 2020. Finais 5 e 0. Cinco de junho de 2020. Calendário referente ao adiantamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de um salário mínimo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.